De imediato, ingressar com habeas corpus no Supremo Tribunal Federal a fim de trancar o inquérito ilegal e legítimo instaurado no dia de hoje pela Polícia Federal. CPI da pandemia ou pizza? Vê as tretas nos episódios anteriores. Caguetagens, desnovagens, CPI investigada pela Polícia Federal. Seria perseguição ou as clavas da população? Vamos acompanhar tudo isso nessa investigação! Eu quero chamar aqui a Thalita. Cabral, Thalita Cabral, cheguei, Vossa Excelência, Vossa Senhorinha, Brasil! Ai, hoje é bafo esse vídeo aí do Randolfe, hein, amor? Ele é bafo, tá bravo, tá pistola? Bravo, pistola. Oi, tudo bem? Deixa seu like, a louca, né? Já chega assim, daquele jeito, direta, porque aqui vai ter investigação hoje. Nós que somos peritos amadores de investigação, faremos um trabalho aqui... Investigativo. Investigativo, né? Padrão CSI. Aí a galera é o seguinte, gosta também? Fica aqui, porque teve muita treta na CPI, nós não vamos falar muito dos depoimentos não, tá, gente? Nós vamos falar, ó, do pano de fundo, daquelas pessoas que no final do filme, elas sempre estiveram ali, né? Isso é? Sempre. E aí você fala... Caraca, bicho! Pode crer, mano! Mano, então essa história já começa no fim e ela começou mesmo com o Rogério Carvalho, um dos senadores, pistola! Foi essa temperatura que começou a CPI. Vamos ver, amor? Vamos, vamos. Vamos, vamos ver. Vamos ver. É uma questão que antecipa qualquer questão de ordem. Eu queria pedir a vossa excelência. É uma questão inadiável. Eu quero informar a esta CPI e a todos que estão ouvindo que eu fui surpreendido semana passada, fui convidado por um amigo para uma conversa e ele relatou que recebeu um oficial do Exército, um coronel do Exército, preste atenção, seu relator, um coronel do Exército, do Exército da Reserva, com um oficial da Ativa, que foram ao meu Estado para bisbilhotar a minha vida, para saber o que é que podia ter para usar contra mim. Eu quero dizer ao senhor Braga Neto, que foi o emissário do oficial do Exército, para fazer espionagem contra um parlamentar, um senador da República, que eu não tenho medo, que ninguém vai me intimidar. Que aquele requerimento que eu pedi que fosse feito pela presidência desta comissão, solicitando segredos ou sigilos telemáticos do ministro da Casa Civil para o Ministério da Saúde, que, por favor, depois dessa ameaça, é o mínimo que a gente pode fazer para esclarecer e dizer, não para confrontar, mas para dizer que essa CPI não se curva a ameaças autoritárias de um tempo que achávamos que já tínhamos superado. Portanto, eu quero fazer essa denúncia aqui, publicamente, para não deixar guardado. Porque no dia que isso vier ou que aparecer qualquer coisa, a gente já sabe de onde vem. A gente já sabe qual é a origem, quem foi que urdiu, quem é que está por trás? O ex-ministro da Casa Civil, hoje ministro da Defesa do Brasil. E não parou por aí, não parou por aí, tá? Foi assim que começou o negócio, mas não exatamente assim, porque toda história vai e volta, né? Tipo, aqueles filmes que meio é feito borboleta. Na verdade, começou mesmo com o Humberto Costa falando, assim, os negocinhos, de umas acusações, de uns portais, coisa de fake news. E o Randolph também já chegou assim. Pode crer, eu estou sabendo, eu estou sabendo desse rolê. Vamos acompanhar também. Senhor presidente, eu queria utilizar a palavra, nesse momento, para fazer uma denúncia que eu acredito que seja do interesse de todos os senadores. Existe blog, site, sei lá, que tem procurado atingir os senadores dessa CPI, que são do campo da oposição. Desenvolveram uma ação violentíssima contra o senador Randolph Rodrigues, que conseguiu, por vários meios, estabelecer a verdade, e agora querem desenvolver a mesma ação contra mim. Chama-se esse site, não sei o que é, Dallas Cowboy RGG. Tudo indica que é de um cidadão chamado Richard Poser. E o que é que esse cidadão faz? Ele pega notas que foram ressarcidas para funcionários, porque qualquer funcionário, pela resolução do Senado, pode pagar uma despesa e ser ressarcido dessa despesa, e cria a invencionice de que isso é rachadinha, para que, inclusive, os demais senadores possam se precaver. No mesmo sentido, presidente? Perfeito, mas é que no mesmo sentido do senador Humberto, e até para corroborar o que o senador Humberto aqui destaca, vários membros dessa comissão têm sido atacados nestas redes de ódio, e com claro intuito, como têm sido as intenções desde o início desta comissão parlamentar de inquérito, a intimidação. Só vejo, presidente, que as intimidações buscam ser feitas de todas as formas. É com notinha encaminhada para casa, às vezes contra o presidente da CPI, é com ameaças, como foi no começo, e agora é através de milícias digitais e espalhando fake news. E nessa parte, é muito louco, porque a gente vai editando, né, você vê que muita gente está passando por isso, e geralmente quem está nessa parte da oposição, não é, amor? É verdade, é verdade, sim. E o Omar? O Omar fez um discurso forte, né? Ah, lembrou de umas cenas que também estão no background do background. Porque se for um filme, existe aquela treta que todo mundo vê, e existe aquele motivo oculto, né? Aquele motivo oculto. Quem curtiu Stephen King, assim, né, mano? Bagulho mais pans. Sempre vai ter um negócio que você não vai pensar o que é, mas na verdade sempre esteve ali. E isso seria algo que aconteceu até, né? Que o Omar vai falar de um lance aí, que eu nem vou falar, porque sabe como que é, mas que teve até foto do nosso presidente dentro desse tema. Vamos ver o Omar pistola, né? Quem que não começou pistola nesse dia, né? Vamos acompanhar. Isso está acontecendo com todos nós. Há duas semanas atrás, soltaram um documento da década de 80, me chamando de palestino, não sei o quê. Me honra muito ser filho de um palestino. Então, isso daí fizeram comigo. Então, senador Rogério Carvalho, Vua Excelência tem toda a nossa solidariedade. E não há ninguém que vai nos intimidar, não. Até porque todos nós, um dia, vamos morrer. Diferente às escondidas, o presidente recebe uma deputada nazista, afrontando a Constituição brasileira, afrontando a nossa democracia, afrontando o Holocausto, afrontando o Exército brasileiro, que lutou contra o nazismo. E aí ninguém abre a boca aqui para falar. Este Congresso, o presidente do Congresso Nacional, não pode se calar. O presidente da Câmara não pode se calar. Nós não podemos permitir isso. Nazismo, não. E não me espanta, que Vua Excelência está sendo investigado. É lógico, aquele documento que vazou é da BIM. Mas olha, pode vir. Puta que pariu. Que clima, hein? Que clima pesado. Mas também cada um tem o que merece. Planto que colhe. Planto que colhe, né? Sim, sim. Um clima denso desse é complicado. Inclusive, tem muitas notícias aí que não são de agora, que essas coisas são plantadas, mas aí é outra coisa, outro vídeo. Se você quer ver um vídeo sobre bolsonazismo, existe? Você deixa aqui nos comentários, porque a gente faz. E já deixa o like também, porque dá um trampo fazer isso, né amor? Ô, puta trampo, não é? Então já deixa o seu like, porque assim, teve nome que a gente já ouviu, né? Já ouviu? Já, já. Qual? Parece aquele cantor lá, Netinho? Netinho de Paula. É, Neto, é um tal de Neto aí, que ele vai ser cada vez mais ventilado. E dentro dessas cenas que já foram mostradas aí, certo? Este nome já esteve presente. Qualquer coisa, vocês votam o vídeo aí para perceber a nuance das informações que são soltas e que a gente tem que ir anotando na nossa caderninha de detetive amador, entendeu? Então, Alessandro Vieira, ele é o senador, ele falou, vamos votar aí o requerimento do Braga Neto, que é um requerimento aí, importante. Ele vai falar aí o porquê. Vamos ver. Como é o nome do requerimento, apenas para referendar a necessidade, em 16 de março de 2020, o então ministro da Casa Civil Braga Neto foi designado como coordenador do Comitê de Crise de Combate à Covid. E explicar por que ele, como coordenador, dotado de todos os poderes necessários, foi incapaz de evitar esse desastre. Eu vou fazer um registro. Não há nenhum tipo de desapreço ou diminuição das Forças Armadas. É um cidadão que ocupou um cargo civil e que ocupa hoje um cargo civil. E nesta condição, precisa sim ser chamada a CPI para prestar esclarecimentos. É o registro, senhor presidente. Daí teve pipipi, popopó, põe ou não põe o Braga Neto? Põe ou não põe, coloca na clara. Coloca ou não coloca, governista, oposição, ai meu pai, põe o Braga Neto, de Braga Neto, tem que chamar, e ele faz parte, ele não faz parte, a gente quer ouvir. Eita porra, Pelo amor de Deus, o bagulho foi doido. E aí o Alessandro retira o requerimento do Braga Neto. Vamos ver esta cena, meu povo. Evidentemente que existe uma dúvida por parte dos colegas e uma incompreensão, motivada ou não pela fala equivocada de um colega, no sentido de que a convocação de Braga Neto se daria apenas por conta do decreto da bula, quando não é verdade. Eu vou pedir a retirada do requerimento e vou fazer a reapresentação dele. Para deixar mais claro para quem não se deu o trabalho de analisar, que além da Casa Civil, Braga Neto coordenava saúde, justiça e segurança pública, defesa, relações exteriores, economia, cidadania, mulher, família e direitos humanos, secretaria de área da presidência, secretaria de governo, GSI, AGU, CGU, Banco Central, Anvisa, Banco do Brasil, Caixa Econômica e BDS. Esse cidadão, sentado na cadeira, coordenava as ações de todos esses órgãos. Se esse cidadão não precisa ser ouvido numa CPI, investigações e omissões de governo federal, eu tenho dúvida de que precisa. Mas reapresentarei o requerimento. Nisso, comendo a pipoca, a gente comendo a pipoca e vendo isso. E assim, eu hei de concordar, com o nosso querido nosso querido Humberto Costa quando lembrou do Gil do Vigor, né? Gil do Vigor, o Brasil tá lascado, meu povo. E não para por aí essa treta. Brasil! Big Brother tá lascado, com um governo desse, tá lascado. E ele é de Pernambuco. É de Pernambuco. É o Gil do Vigor. Gente, teve denúncia, teve, mas também, sabe aquilo que eu fiz lá no começo das histórias que é planta o que colhe? Na verdade, a gente colhe o que planta. E tem sempre aqueles personagens sórdidos que esperam um deslize pra botar pra fuder. Que é o famoso X9? É, um cavalinho de troia. Um cagoitinho ali, né? Um cagoitinho abasso. E a gente vai ver como que começou essa coisa. Porque o Renan, ele falou uns bagulhos lá. E depois ele foi cobrado. Mas quando eu errei aqui no vídeo, eu errei só pra nós aqui, né? Agora imagina se eu tivesse metendo essa na CPI. Ai, 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 mano. Foi pesado o início desse B.O. linguístico. Vamos ver o que foi. As conversas que chegaram a nós tem aqui parte das conversas que o senhor retirou daqui. Eu falei pro senhor advogado. Sim, sim, sim. Ele não dá pra colocar. Que o senador Renan me mandou agora. É conversa do Cristiano com o... Não, são conversas do Cristiano com o... Que foram levantadas pela investigação e com a participação de Renan. Presidente, mas só pra lembrar que isso não é problema. As quebras de sigilo vão dar exatamente em psilítero o que eventualmente eles possam esconder. Não, mas só pra ficar registrado. É consequência também da quebra de sigilo. Isso aí é da investigação. Eu acabei de dizer. Temos quebras, gente. É da investigação. E fizemos quebras de sigilo. É uma revelação da quebra de sigilo. Não, eu não falei em fonte de internauta. Falou. Não, eu falei e é conseguido. Falou agora há pouco. Falou agora há pouco, Renan. Qual é o crime agora? Qual é o crime que ele cometeu? Envolvendo essa tríade é muito... Ela é complexa. Tem que se apurar. Mas já conversa deles. Não. Já conversa... Você tá querendo defender o quê aqui? A sessão está suspensa. Daí depois desse enrolar de línguas, desenrolar e enrolar de línguas que eu acabei de fazer de novo, teve um monte de gente que começou a explicar o lance dos documentos que chegam na CPI. Que assim, gente, nós não somos juristas aqui. Mais um documento que chega como aberto, entre aspas, não é, amor? Público, né? No site lá. No site. Se a gente fica de olho, entra lá e acessa. Mas isso deu pano pra manga e o povo foi explicando. Ó, olha como o documento chega, como o público... A questão não é a documentação da defesa. A defesa tem os seus documentos e tem as informações da CPI que são diferentes da defesa. Não é isso que está sendo questionado e também não está sendo questionado o material que, obviamente, assiste a defesa e é o direito da defesa a apresentá-los. Entendeu? Você entendeu a resposta? A explicação? Entendi. Você entendeu? Eu também. Eu também entendi. E tem Rogério que é legal, né? É, e tem... Quem marca fica chato. E tem chato Rogério. E tem chato Rogério. Que é aqui desenrolo que não é possível desenrolar. Mas aí, é um monte de encheção de linguiça. O circo se estabelece. Vamos ver o rapaz no picadeiro. Pedir que fosse exibido o segundo vídeo. Informação, é, relator. Apenas pra documentos que foram mandados na comissão parlamentar de inquérito online em tempo real. Acaba de chegar às minhas mãos. É encheção de linguiça. É o circo. Em toda trama que se preze tem coincidências absurdas que são coincidências. Tipo, aquelas cenas onde você fala não, não vai aí, meu. Que coincidência que vai ter de um machado na sua cabeça, sabe? Essas cenas dos filmes. Não entra aí. Do nada, do nada uma notícia entra pra dona CPI que o Contarato... Conta pra nós, Contarato. Manda essa informação aí, produção. Fazendo uma gentileza. Fala mesmo. Fazer um alerta porque eu fico muito triste quando eu vejo o presidente da República utilizando a Polícia Federal como instrumento pra tentar coibir e intimidar essa comissão parlamentar de inquérito. Por exemplo, chegou o meu conhecimento de que a Polícia Federal vai instaurar um inquérito pra apurar possível vazamento da CPI. Presidente, nós podemos dar um basta nisso. Isso é inadmissível. Nós não podemos permitir isso. Aí o Paguinho pegou fogo. Aí o geral começou... E aí o Randolph, gente, eu gosto que ele começou a falar assim... E ele termina falando assim, que é a forma que eu também falaria sobre esse tema caso envolvesse as coisas que envolvem. Afinal, é uma CPI sendo investigada. Mas ele vai pistolando rapidamente de zero a cem. Nós ainda acreditamos que tem juízes em Brasília. Como na Alemanha ainda se acreditava que tinha juízes em Berlim. Quando na Alemanha dos anos 30 e 40 ainda se acreditava que tinha juízes em Berlim. Pode querer agora transformar a honrosa Polícia Federal em Polícia Política. Não nos intimidarão. Essa investigação vai descobrir quem foram os responsáveis pela robalheira que condenou 558 mil brasileiros. Mais de meio milhão a morte. Roupalheira no Ministério da Saúde. Então, seu presidente, que esta comissão parlamentar de inquérito notifique, comunique à presidência do Congresso Nacional para que sejam tomadas as providências devidas contra o senhor ministro da Justiça, contra o diretor-geral da Polícia Federal proferir o artigo 4º da Lei nº 1572 de 1952 que diz constitui crime tentar intimidar, tentar impedir o funcionamento de comissões parlamentares de inquérito. Salta os olhos, seu presidente, que este inquérito, outros inquéritos com o rapalheiro no Ministério da Saúde não é aberto. E salta os olhos, este inquérito se aberto logo depois o senador Marcos Rogério não deixa a comissão ter falado de eventual vazamento. O governo de Jair Bolsonaro vai acabar. Vai acabar e vai deixar marcas tristes e inteleves na vida nacional. Mas ele vai acabar. A Polícia Federal e o Brasil ficarão. E nós dessa comissão não aceitaremos a utilização política pra tentar intimidar o funcionamento dessa comissão. Aí dão 360 e a gente volta pra onde? Pro começo. Pro início de tudo. Pro começo. Voltamos para a ação que será tomada, né? Está sendo, neste momento da gravação deste vídeo, tomada pela dona CPI. que é um contra-golpe aí imediato também. E vamos ver o Randolph explicando novamente porque ele rouba a cena, né? Ele roubou a cena. Roubou a cena. Aí o Randolph você roubou a cena, querido. Parabéns, querido. Quero só alertar o artigo 4º da Lei 1579 de 1952. Constitui crime impedir ou tentar impedir mediante violência, ameaça ou açoadas o regular funcionamento de comissão parlamentar de inquérito ou livre exercício das atribuições de qualquer dos seus membros. Diante disso, requisito e determino a secretaria dessa comissão parlamentar de inquérito que comunique à advocacia do Senado para, de imediato, ingressar com habeas corpus no Supremo Tribunal Federal a fim de trancar o inquérito ilegal e legítimo instaurado no dia de hoje pela Polícia Federal. Ato contínuo. Que a advocacia do Senado também seja instada para representar contra o senhor diretor-geral da Polícia Federal e também contra o senhor ministro do Estado da Justiça conforme o artigo 4º da Lei 1579 de 1952. Ê, Dominguete! O que você quer de mim? E assim a gente termina mais uma semana da CPI. Não paramos, não vamos parar aqui. Ninguém vai nos intimidar. Tô brincando. E a investigação continua. Seguiremos as pistas. Vamos compor aí esses personagens. Tem muita coisa nessa semana que entra. Dependendo do dia que você vê esse vídeo, já foi. mas vai vir Elso com H, né? Na terça. Isso, na terça. Aí na quarta-feira. É o Jailton Batista. É o Jailton dos medicamentos que tem que ver se teve coisa de dinheiro, favorecimento, ou se sim ou se não. Aqueles medicamentos lá que a gente não pode falar o nome. Quem mais na quinta? E na quinta é Ricardo Barros. Ricardo Barros. Falou dele, já lembrou, dos irmãos Miranda. E a gente vai continuar falando disso daqui, não vai? Vamos, sem dúvida nenhuma. relatando essa história que na verdade é uma série que na verdade é a realidade. E já foram mais de quinhentas mil realidades, né? Sim. Segue aqui. Enquanto você deixa o comentário se a gente perdeu alguma informação, né? Às vezes um ponto de vista, pra pôr no próximo vídeo, falecer, tem uma cena linda aqui. Que até lembrar assim, poxa, seria tão legal ouvir um pronunciamento do presidente, do senado, firme em relação a toda essa balbúrdia, sacanagésica, que tá tendo aí, é urna eletrônica, não sei o quê. Então, uma cena aí pra demonstrar que tá todo mundo em paz. Só que não! Deixa o seu like, se inscreve. Talita Cabral, cultura, música, entretenimento e um pouquinho de política. Cenas lindas. Cenas lindas. Cenas lindas. Cenas lindas.